Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano Becos X Mais um vídeo de Rush pra vocês galera No Battlefield, tô aqui na companhia do Dex, fala aí Dex E aí, dele? Do 14 tá aqui atirando em mim, que amigo da onça Fala aí galera, beleza? E da Kiara que tá aqui, não vai acertar nem como Ai meu Deus, é, é Cê já sabe o que vai acontecer, né? Eu sei Vou atirar nada, vou cansar só munição Ainda bem que não tem ninguém no servo, cara Eu vim por força moral Vim por fireplay Ela vai atirar nos amigos Eita, onde foi isso? Tá, então bora lá, vamos caçar os caras Não, eu vou... O cara vai caçar a gente Ó o Beco, o Beco tá de saia Que tô de saia, ali, 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 o primeiro Primeiro headshot Meu Deus Nossa, lá de cima, lá de cima, lá de cima Nossa, o cara se carregou o pente É uma sentry, meu Deus É uma sentry mesmo Bazuca Bazuca, errou Eu não tô nem vendo ela Lá o cara lá Lá o cara lá Calma, onde 14? Lá do outro lado, aquele que tava atravessando Eu acertei 20 de dano, ui A bola da senda acabou, fala isso pra mim Fala Vou testar, vou testar Se liga Se liga na maldade Como que liga essa máquina? Opa O cara tá se apecando nós Coitado, não fica parado não, gente Ajeita, ajeita Boa pergunta Olha lá, achei Achei Ó, o feio da mãe tá ali na pedra Aham Lá na pedra Atira na cabeça dele, que era Você botou a mira, que era? Não Tem uma mira aí no inventário Era pra ter, mas tu nasceu pelado, então não deve ter Deve tá na arma, não deve Se o seu cara usava Então, o cara correu depois que viu o bonde Eita Eu tô pra esquerda que tentando pegar o ângulo dele Mas Ninguém tá correndo Tô aqui na center Eu também Tô vendo vocês aí Tô vendo você de sainha Olha lá, achei ele, achei ele Aonde? Não, achei não, é um cacto Era um cacto Era um cacto Tá lá em cima Cadê vocês? Bora Bora movimentar quem tá parado lá atrás, meu Deus do céu Eu, eu, eu Cadê? Cadê tudo? É a Chiara Chiara, acompanha a Chiara Senão não vai ter tiro Bora É que eu levei um tiro na orelha Bora meter uns tiros Por que você levou um tiro na orelha? Porque o cara me atirou Para de atirar, meu maldito Que susto Ô, miséria É pra você ficar esperto Tô aqui, eu entrando na água Que o cara começa a atirar, tá maluco? Essas armas aí não funcionam No bar da água Acho que caiu É Tá falando que eu tô sangrando A ioka funciona Tá sangrando então, cara Tem que usar o kit médico Tá vendo ali que tá a caixinha lá? Você aperta o botão que tá duas vezes Não tem como Sim, a caixinha é verde Você tô colocando na barra de acesso rápido? É Por na barra Cara, você devia ter jogado rush com a gente Caralho Isso aí você não ia estar passando É Calma aí que eu vou entrar aqui no buraquinho Ixi, Maria Tô vendo o barulho de tiro pra esquerda Mas tá muito longe Então vamos Guia nóis, guia nóis Ai meu Deus Só que tá bem longe É só usar a caixinha, né? Sim Que para o sangramento Tá só o 14 atrás de mim Calma aí, tô indo Calma aí Vamos que tá muito frio, meu Deus Que frio, Cador Tá quente Eu tirei até a blusa Tá chovendo Eu tô com muito frio Eu tô com duas blusas Duas meia Eu tirei a blusa Cara, vai saber seguir Ah, vai Tô, tô aqui Acabou a live? Acabou a live, Dexter Acabou a live, então Acabou A gente tem que ir pra onde? Então, a gente tem que matar O problema é achar a gente pra matar É Esse local que a gente tá aqui Tá meio fraco A coisa a gente vai pra bola lá Ixi, Maria É mais vazio ainda Ah, é? Aqui, ó Eu não tenho o que pegar lá, né? Vem, seus Vem, seus putos Cadê, na cação? Ó Opa Ó, vocês não deixaram eu ouvir Vocês falam demais Pô, essa aí Lá em cima, lá Ih, tô vendo Tô vendo De onde, véi? Eita, alguém tomou um tiro E que eu vi Eu Não fica parado, cara Vai se mexendo Atirando Nossa Que descaro, meu Deus Tá lá na montanha, lá Perto do poste Perto do poste, isso Aê Boa Acertei 42 de dano Matou? Tá caído no chão Tá caído no chão Nossa, tem gente atirando de bazuca, véi Peraí, tem gente ali agora Nossa, tô tomando um tiro aqui do nosso pato Ih, achei, achei, achei Tem um cara aqui, ó Mata, mata, mata Tem 24 Vai que eu sou Disca Não recarrega a arma Matei Acho que eu matei Matei Ai Tem outro 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 HS Meu Deus do céu Aqui, ó Tem outro, tem outro Meu Deus, calma Aqui eu tô com pouca vida Tá lá em cima da casa Tá lá em cima da casa Que casa? Aquela lá em cima ali, ó Pré da pedra Calma, cara, tinha bazuca aqui Aqui, ó Tô pegando Meu Deus, eu tinha visto Alguém me deu um tiro, cara Nossa, o cara tem bazuca Pega a bazuca e a C4 se tiver Que casa deu o 14? Era essas daqui, ó Eu tinha visto aquela linda filha Ah, é, é, tô atirando de mim Anda Aí, onde que você tá? Tô aqui, no carinha aqui, ó No mesmo cara Onde não matou os caras Não, mas tem mais um Então, mas você não falou a casa, seu maldito Você só correu Eu acho Peraí, Dex, onde você tá indo? Me escondo ali em cima aqui, ó Pega a bazuca Traz a bazuca Mas cadê tu? É tu, aquele ali na pedra? Aqui, ó Vou dar os tiros, ó Achei, achei, achei É ali, ó Nessa casa aqui Eu vou pegar o kitbun Eita Não, tem aqui Tem, mas eu queria também Vai lá, dá IC4, tem IC4? Tem, pega aqui, ó Ele tá Joguei Cadê ele? Peguei Beleza Cadê, tá onde? Tá, tá aqui, ó Ele pulou Nossa, tomei um tiro Tomei um tiro Tomei um tiro Tá, vai, onde é que tá esse miserável? É nessa casa, ele Bota na fundação Bora afundar essa casa Quem tá dando tiro de 12? É, eles Tem Tem que ali, a Kiara? Beleza Quanto de vida tem a fundação de pedra? Ali, ali, ali É do Sai, sai, sai Eu me machuquei Ai, dou Quem caiu aqui, do lado, aqui, meu Deus? É um dos caras É a Kiara Sai daí, sai daí Pou, 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 pou Nossa, o Dex enviou a cara na C4, C4 Na C4 Calma aí, gente Sai, o cara aqui, o cara aqui Detuo, velho, onde? Ele tá escondido no grama aqui Do lado da escadinha Ali, ó Matei Nossa, tem outro, tem outro, tem outro Se alguém puder me levantar É a Kiara, velho Não, sou eu aqui Nossa, tem dois, tem dois Ai, tem ali, ó Kiara, só mata um Não vai pro rumo dele, não, Kiara Lá na esquerda, olha lá, 14 Tem que ser de bolt Opa, ai, 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 meu Deus do céu Ué, o que aconteceu? O que? Eu te pergunto Apareceu nada pra mim? Tem outro? Onde que você tá atirando, velho? Nesse que tá com cinto e tudo mais ali Tá, o da casa, será que morreu? Não sei, deve ser esse Vamos invadir, vamos invadir Não invadir esse negócio Calma aí, calma aí Na tira Quem que tá aqui, é o Dex? Eu sou, eu sou Beleza Ai, 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 ai Atrás, atrás Atrás, onde? Aqui atrás, o que? Quem que é esse? Cadê, meu Deus? Eu tô aqui onde você explodiu a fundação Cara, cadê? Eu não tô achando esses caras Nem eu Tô tomando só tira aqui Não faço ideia Tá, tem um cara caído aqui, ó Olha Tá aqui em cima, velho Ai, ele tá me matando Me acertou, me acertou É pra cá Ai, cara Achei, achei, achei Aonde? Atrás da pedra Ah, beleza Tô indo Ai Agora deve estar em cima da pedra, pelo visto Meu Deus, ele tá Ele saiu ali da casa dele Ele saiu da casa dele Ele saiu da casa dele Ele saiu da casa dele O cara saiu da casa dele Eu quero que você tenha o DP, não Eu tô preocupado aqui Pera aí Ele saiu ali, velho Ele meteu o bala Ai O Dex que viu a cara na hora que eu tô explodindo Ali, ó Calma Vem, de onde tá vindo? Não, não é você não Não, Dex, sou eu Da onde que tá vindo, hein? Sei lá Tá vindo onde? Tiro, cara Caraca, velho Deixa eu me descontar Atrasar Tá acontecendo 14, usou sem 4 14, pra nós entrar lá Caraca, cadê Não, mas o Júlio só não canta Achei o cara Achei o cara Caraca, velho Vai explodir tudo Cadê o cara? Olha lá, olha lá Onde eu toquei a bazuca Acertei, acertei Eu vou meter bala girando assim Pra ver que... Acertei a bazuca na cara dele Meu Deus Que casa é essa? Tinha um cara de cinta aqui, ó Isso, eu queria roubar ele com a cinta dele Você matou ele? Ou eu matei? O cara tinha duas AK Ah, ele morreu Morreu pra bazuca Boa, duas AK Gostei Eu tenho duas AK Manda de novo, cara Ai meu Deus, peraí Que tem um urso Ai meu Deus Um urso Eu vou morrer Achei, eu não roubei Não roubei o cinto Ai, 14 Acabou as bombas? Não, tem mais que isso O Tex tá aqui parado Com o melão aí Vai dar merda Ai Ai Socorro Como assim, como assim? De onde que veio esse tiro? Não sei Ai, ai, ai Tô tomando tiro Ai, ai, ai Ai, eu acertei ele Mas ele não morreu não Opa Tomei o tiro Ah lá em cima Tem um cara aqui do meu lado Aqui no chão, pô Do lado da gente Onde tá a gente Luteando Ai, me levanta Me levanta Me levanta Me levanta Me levanta Pé em cima da cara Vai, vai, vai Ah Já era Morri Ai, acabou a bola Qual que é? É o de trás da frente Atira que você descobre Eu atirei Eu morri O cara me deu um HS Dex, aceita rápido Corre Dex, aceita Ai meu Deus Tá funcionando Aceita, Bacon Morreu? Acertou Morreu, Dex? Nossa Lá tava bom A dreta Caraca Ô Dex Tô chegando Tô chegando Tem alguma coisa Acontecendo aqui Dex Não sei da onde Tá vindo o tiro Sei que tá vindo Ai, olha Tem alguém ali Ah, eu tenho que botar o O que te amo Ai, coloquei Mandei aí, Bico Só aceitar Pronto Tá saindo barulho De narguilha ou não? Tá não Não Não? Tá não Ali, ali Sai Ai, ali, ali Ai, ali, ali Tá, eu tô indo Tô chegando Sai daí, Bico Peraí, Bico Ai Ah, não Não me abandona No chão Não me abandona No chão Não me abandona Olha a treta Caraca Qual lado? Qual lado? Qual lado? Tá aqui Por isso aqui Cadê, Dex? Olha Aqui, ó Matei Headshot É o Dex Esse aqui é você? Ai, eu tô tomando tira ainda Eu já matei esse cara Que tava aí atrás Ai, meu Deus Que isso? Calma Quem que é, amigo? Eu comecei a meter bala no Dex Eu matei aqui, ó Cadê a Chiara? Boa pergunta Não sei Mandei aí Mandou pra quem? Bacon Aceitei Nossa, olha a bala pegando ali na parede TPR em mim, né TPR 14K Olha Tá vindo lá da casa Tá vindo lá daquela casinha ali, ó Qual casinha? Eu acho Tá, falou que meu teleporte foi interrompido Você tomou tiro Ah, você tomou tiro Ou se foi numa água Eu tava na água É Tá Gente Cadê os caras? É um viado É um viado Eita, cara mal Matou um mafio Você tá um... Eita, eita Oh, meu Deus do céu Chamando, chamando, chamando Deixa eu aceitar aqui, eu quero Caraca, ô Tá vindo É pra chamar os caras É Fica a pena Chamar os caras demais, né Então, a gente tava lá no meio de uma treta insana Eita, achei uma galinha O que é esse cara aqui? Sei lá, tá bugado Mata, mata Mata, mata, mata Tem um monte aqui, velho Que isso, não tô entendendo nada Tem dois Olha lá, olha lá Levatou, levantou Levatou É, é Kiara, é Kiara É? É Kiara Meu Deus do céu É, eu falei Tá, se mexe Esse aqui vai levantar daqui a pouco também Aí, ó Vai não Olha lá, lá Passou um atrás Ali, ali, ó Ali, ali, ó De frente Mete bala Matei, matei Nossa, Kiara De novo, Kiara Pega seu canhão no chão, Kiara Ai, é difícil Nossa, eu vi ele passando na perna Dois, quatro, cinco, seis Não tem jeito de lotear esse maldito Eu, quando eu morro, eu perco minha arma? Quando você cai Eu cai no chão Ela vai pro chão Ah, que bosta Tem, bosta tem Pega aqui, ó Esse cara aqui tem Não, mas ela fica no chão Aqui, ó Me dá duas AK Gostei da estratégia do cara É, não tá a minha Joga uma Você quer AK? Tem ali Ah, não É eu, é eu Duas AK Acabam uma e já pegam a outra Olha a bala comendo lá Lá naquele lado, ó Vamos lá Vamos pra quem que passou aqui Olha a bala de bazuca passando Olha, que loucura Tá, calma aí Deixa eu pegar o kit aqui Kit Amos Nossa Olha lá os caras lá Naquelas casas lá em cima Lá no morro Sim Aquela blindada lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nossa, a bala não chega lá, não Olha lá os caras lá em cima da casa Nossa Kit bazuca Kit boom Chegou pro barco Aí chegou a bala lá Mais dano que é bom Deixa comigo Ah, eu também tiro de algum lugar Mas foi um dano bem bosta Presta atenção, Beco O que você vai fazer? Não vai chegar lá nunca Você não acerta um cara do seu lado Você vai acertar lá Aham Nossa Aham Ah, não, tá bom Calma aí, calma aí Agora vai chegar Agora vai chegar Aqui, um, aqui, ó Atrás de nós aqui Ah, é, é, aqui Morri Nossa, salvei Opa, salvei não Matou? Matei Cadê a que era? Só pra saber Ah, tá viva Eu tô aqui atrás da pedrinha Tá viva Nossa, que 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 é isso? Tô me dando tiro 14, hoje foi esse tiro seu Tá Olha aqui a, é, a bazuca é rápida ainda Olha, tá cara aqui Ai, corre Vai, vai Lerda e bazuca Olha a bala passando, véi Da onde? É ali da casa Não é não, não é não Foi das laterais Eu não sei de qual Pô, ela tá numa mozana bloqueada Por que isso? Casa Tá dentro de uma casa É, tá mesmo Olha a bala de bazuca desindo Não, a minha ainda Nossa, acertei Acertou? Eu acho que eu matei Matei Mandei aí, Beco Vê se chegou aí Eu acho que eu matei A de fogo não mata assim não, véi Não é possível Mata TPA Guerra de bazuca, moleque doido Atira mais um, 14 Tirou uma print aqui Tô tirando Foi, olha aí, ó Errou Cara, quem que tá atirando lá nos caras? Lá de cima Sei lá, quer ir lá ver? Vamos aqui, ó Vamos Então, vambora Eita A bala passou aqui Olha Da onde? Viu? Eu matei os dois lá da casa Eu tinha matado Ah lá, um lá Lá na casa Não, deixa eles A bala não chega lá É muito horrível Nossa, ó Passou outra aqui Tô dentro da água Atravessando Fica parado não, cara Se mexe Vou matar só mais um cidadão E já era Cadê o senhor cidadão? O senhor cidadão? Nossa, agora eu achei Nossa Lá da casa? Não, lá da pedra Lá na frente Lá do lado do cavalo Nossa, lá Eu acertei o lado da casa Nossa, tomei A bala não chega lá Ah, tô vendo, tô vendo A bala não chega Quem que esse cara tá do meu lado? Kiara Passou Kiara Ah, não chega Vamos aí, vamos aí Vambora Não chega lá não Até a bala chegar lá Arrancando 10 Não é matéria daqui 5 horas Ó, aqui de cima Aqui de cima Liga que tem aqui em cima Cadê? Eu vi os tiros indo Eita Parecendo uma giratória Tô subindo Ué? Morreu, cara? Não, vamos subir Não Vai clicando que sobe Ai, tomei um tiro Eu morri Então Tem um cara mirando, hein Ai, a gente tá muito disposto aqui Eu sei que a gente tá muito disposto Mas o que a gente pode fazer Quando a gente tá disposto? Corre Só isso que tu pode fazer Só sobe Ai Não dá, velho Não tem caminho Aí, aí, aí Nossa, eu sou muito escalanator É pra cura aqui Aqui o cara morto Aqui os dois Esconde aqui, esconde aqui Tem gente aqui Olha lá, olha lá Ali em cima Cadê a bazuca agora, 14? Ai 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 Erre, acertei Errei Nossa senhora Socorro, 14 Ai Nossa Matei, matei Matei Nossa Eu vou por aí, meu Deus Ai, meu Deus Corre, 14 Nossa Tô, tô, tô Correndo e Pelando aqui Beleza Ah Ah, matei o cara aqui dentro Tava lá dentro? Sai da casa que vai foguete Sai da casa Não, tinha dois Sai daí que vai foguete Sai da casa Não, peraí, peraí Deixa eu lutear o cara aqui Oi Eu já tô mandando É ser 4 Calma Ai, o cara tá saindo Nossa Era, eu achei que era vocês Meteu bala em mim Você morreu? Morri Tá aí fora Ai, então Então, né galera Também fomos baleados Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Vai continuar no canal do 14 lá Passa lá Quer falar alguma coisa? 14 Deixa aquele super like Compartilha isso Se não é inscrito Se inscreva Isso aí, Dex Deixa o like aí E é isso aí Acabei de morrer Que hora? É, eu tô chegando Beleza, galera É isso aí Valeu Falou e é nóis É isso aí É isso aí Tchau